Música O By Society de hoje começa parabenizando o Gabriel que comemora o aniversário de 13 anos e recebe abraços de toda a sua família, principalmente de sua mãe Josi, que o ama muito. Olha que gracinha Ana Clara, que completa 4 aninhos. A mãe Andréia, o pai Márcio e o irmãozinho Murilo lhe desejam muita paz, saúde e alegria e que o papai do céu a proteja. Todos te amam muito. A Valdirene completa mais um ano de vida neste dia 17 e este aniversário é mais que especial, pois ela está à espera da Valentina, que virá ao mundo há poucos dias. Ela recebe os parabéns de toda a família, do seu filho Cauã e do esposo Roine. O professor Felipe Altran parabeniza seus alunos pela dedicação e ótimo desempenho alcançado nos treinos. Mais parabéns para Helena Borges, que comemorou seu aniversário dia 7 e ganhou o carinho de seus familiares e amigas, que lhe desejam muitas felicidades. A Lady Ana e seu pai Sebastião comemoram o aniversário em dias bem próximos. Eles ganham os parabéns de toda a família, em especial do Vítor e da Larissa, que Deus os abençoe sempre. A Glenda comemorou mais um ano de vida e recebeu os parabéns de sua mãe Neuza e de toda a família. Felicidade sempre! Mais parabéns para Maria, que ganha o carinho dos filhos, Luiz Paulo, da Silvana, da Nora Margarete, do Genro Daniel e todos os netos e bisnetos. Paraná e Paloma comemoram o aniversário em dias próximos e recebe os parabéns de toda a família e amigos. Que Deus os abençoe! Para finalizar, felicidades para a Silvelena, que está comemorando mais um ano de vida e recebe os parabéns do esposo Renato, dos filhos João Paulo e Ana Luíza e toda a família. Transcrição e Legendas Pedro Negri